Dá uma olhada pra cá Espero voltar vivo Espera Vai, vai Vai pro Instagram Vai Senhor Vai Dá uma olhada pra cá Vai 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 Eu não vou nunca Vai bater a cabeça Não bate a cabeça Eu não bati, nem você te bateu Foi até lá na frente Foi, né? Vai aí, Patrick, vai Inclina pra frente, Patrick Vai 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 Tá vendo, Davi? Não pode sentar. Não pode deitar. É legal, Di. Olha lá. E treina pra frente, Patrícia. E ela! Uhul! É legal. Mas foi bom. Patrícia foi bom. Tá vendo, Davi? Não pode sentar. Fica com a bunda gelada, né? Não, olha lá. Boa e demais, velho. Aqui, ó. Pelo lado. Espera aí, né? Gostou, filha, né? Milão, 50 anos a conta. Lá vai, eu marco. Vamos lá. Tem que levantar a fé. Descendo a madeira. Meu Deus. 50 anos a conta. Levanta as costas, levanta as costas. Jesus! Eu não vou na alta, doido. Não aviso. É aqui que o... Assim? Vai, vai. Não vai pra trás. Não vai pra trás. Levanta, levanta. Levanta. Não, Navi. Ah, não dá. Ah, agora tem que... Bem legal. Você vai vir. Isso. É, mas a gente só apoia na frente. Música 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 Música